Eu avalio como muito importante esse momento aqui, nós tivemos a oportunidade de fazer um balanço das ações do Ministério do Esporte, objetivando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, mas também já apresentando um planejamento para depois desses eventos. Ou seja, nós temos desde o anúncio da cidade do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas, investido algo em torno de 4 bilhões com a construção de vários centros de formação olímpica e paraolímpica. Também temos investido muito nos atletas e a prova disso é o bom desempenho que eles estão tendo agora nos Jogos Pan-Americanos e também nos campeonatos mundiais que acontecem em várias partes do mundo. Isso vai desencadear, a partir das Olimpíadas, o plano de legado integrando esses equipamentos que estão sendo colocados em todo o país, são vários centros de formação olímpica e paraolímpica, centros de iniciação ao esporte, vilas esportivas. Nós iremos formar uma grande rede nacional de treinamento que vai permitir, da iniciação até o esporte de rendimento, a gente revelar atletas aí que serão certamente grandes promessas nas próximas Olimpíadas e nos eventos esportivos que acontecerão depois do Rio de Janeiro. É perenizar a prática esportiva e, além disso, um outro aspecto importante, interiorizar, descentralizar, não só que o Rio, São Paulo, Minas, mas que em todo o país os eventos aconteçam, criando um legado intangível, uma vontade nos brasileiros de praticar esporte. Acho que o grande legado que queremos deixar é esse, fazer a nação brasileira entender que é preciso praticar esporte, é preciso praticar atividade física como política de prevenção de doenças, como política também de desenvolvimento social e humano das pessoas. Então, o balanço é positivo e a gente espera poder voltar aqui outras vezes para estar sempre falando das ações do Ministério do Esporte.